E no mês da Mulher, o VG Manhã também fala sobre a importância das mulheres cuidarem da saúde mental. Infelizmente, a ansiedade é cada vez mais comum entre nós e a principal alternativa para aliviar os sintomas é a terapia. A repórter Bruna Leão preparou uma reportagem especial sobre esse assunto. Confiram. Palpitação, pensamento acelerado, dor de barriga, sinais de um corpo e mente cansados. A ansiedade é um transtorno que afeta o dia a dia e acomete aproximadamente 264 milhões de pessoas, sendo o 23,4% mais comum entre as mulheres. É o medo daquilo que ainda está por vir. Então, essa ansiedade traz alguns traços que a gente pode analisar, principalmente no contexto do ser mulher. O primeiro deles é a mulher sempre vai estar ali atenta e preocupada com os filhos, com a casa, com o cônjuge e com outras atividades que exigem muito mais a mulher. Então, quando a gente fala dessa ansiedade, nada mais é do que a mulher deixando de se olhar, de ter esse autocuidado por cuidar do outro. Então, o cuidado dela fica justamente sendo o último. E aí é onde é os pontos que a gente precisa olhar com mais atenção. A carga mental e expectativa colocadas sobre as mulheres ao longo do tempo tem um peso grande no desenvolvimento de possíveis quadros ansiolíticos. Vamos começar pelos sintomas físicos. O primeiro deles é insônia, irritabilidade, sintomas físicos como tacardia. Então, começa essa aceleração no coração e a mulher não sabe do que é, ou se é algum problema físico e que pode ser ansiedade, sudorese e muito pensamento acelerado. Esses são os sintomas físicos. E os sintomas emocionais são, além do pensamento acelerado, sentimento de culpa, sentimento de incapacidade, de não conseguir dar conta de tudo. Então, esses são alguns sintomas que a gente traz em conjunto com a ansiedade. Quem sofre com a doença é a Manuela Sato. Ela conta que desde criança nota que a ansiedade faz parte da vida dela. Mas que com o acompanhamento profissional e outras estratégias, vem melhorando o quadro. Eu comecei fazendo tratamento com o psiquiatra. Quer dizer, eu já sou acompanhada pelo psiquiatra desde 2018. Tomo medicações. No início eu não levava muito o meu tratamento a sério, mas depois eu vi que era necessário, né? Porque sempre quando eu ficava muito nervosa, eu começava a ter dor de estômago, eu ficava muito agitada, eu começava a falar muito acelerado, e dentre outras coisas. E aí, desde então, eu também faço acompanhamento psicológico. Apesar de exigir um esforço para colocar a ansiedade sob controle, existem dicas e formas que ajudam a melhorar a situação. É reconhecer esses sentimentos, é reconhecer o que eu venho passando, qual é o contexto que eu estou inserida, é um contexto onde eu tenho essa pressão psicológica. Se sim, buscar a ajuda de um profissional da área da saúde, buscar um tratamento terapêutico, porque aqui é o lugar de fala, é o lugar de encontro, onde ela pode se sentir mais à vontade. E, além disso, olhar mais para si, ter esse tempo de autocuidado, não necessariamente ir para locais externos de casa, como salões, coisas que, às vezes, a gente sabe que a pessoa não tem uma devida condição ali para poder dar conta desse autocuidado externo, mas sim fazer um autocuidado interno, né? Tirar um tempo para ficar com você mesmo, de autocuidado, tirar um tempo ali para fazer uma atividade física, Então, tudo isso aí colabora com a nossa saúde emocional e mental. É verdade. Está aí a solução, uma lista completa para você manter a sua saúde mental em dia. Isso faz parte também do mês da mulher, do ano todo, esse cuidado especial, esse amor próprio. E aí